E olha gente, no dia 28 de novembro, o sinal analógico de TV vai ser desligado nas cidades que ainda não passaram por essa mudança, né? E quem tem direito ao kit completo de graça, antes de tudo, precisa se cadastrar. Vamos ver como. Assistir televisão e ter que aguentar os chuviscos indesejados? Ah, isso a partir de agora já é passado para a Dona Maria. É que a aposentada descobriu que tinha direito ao kit da TV digital de graça, que já está com ele em casa. Recebi, sou aposentada, tenho esse direito e fui buscar. E estou contente com ele, vai me ajudar bastante na minha TV. O kit da Dona Maria é igual ao de muitas outras famílias das cidades do interior que já estão recebendo os equipamentos. Tem antena digital, conversor e controle. Tudo para garantir um sinal com qualidade de som e imagem. São mais de 845 mil kits que estão disponíveis de graça para telespectadores de 395 municípios do interior paulista. Na região de Aracatuba, o sinal digital vai ser desligado no dia 28 de novembro. Depois disso, só quem tem o equipamento correto vai conseguir assistir. Por isso, é importante correr e se cadastrar para retirar o kit. Não é não, pessoal? Por que você veio rápido e já garante o seu kit? Porque a mulher não fica sem, né? Minha filha é pequenininha, vou pôr para ela assistir desenho. Ela gosta. Minha mulher também assiste novela. O munícipe deve ligar no 147 ou entrar no site sejadigital.com.br. Lá ele informa o número de identificação social, o NIS, e ele vai saber se tem direito ou não ao kit conversor gratuito. Ela vai escolher o PDR, o ponto de retirada mais próximo, e ela traz nesse dia o número do protocolo do agendamento, o número de identificação social e um documento com foto. A Seja Digital, responsável por preparar a migração do sinal analógico para o digital no Brasil, também vem oferecendo assistências famílias. Nos pontos de retirada dos conversores, técnicos explicam com detalhes a forma de instalação, que é simples. Ele vai receber um treinamento de como instalar na sua residência. É um procedimento extremamente fácil, então dura ali 10 minutinhos, ele recebe o kit, recebe o treinamento, vai para casa e faz a instalação. A gente tem uma qualidade de imagem, de som, sem chuvisco, sem ruído, sem fantasminha na tela, interatividade também e língua de sinais, o que a gente não tinha antes em todas as emissoras da TV analógica, agora na digital a gente tem. Agora que a Dona Maria já tem todas as instruções, o fim de semana já vai ser com um novo jeito de ver televisão. Esse final de semana, com certeza, meu esposo Sebastião já vai colocar, sim. Que legal, chega de chuviscos, né? O que é?